O nosso objetivo é atender o usuário, é garantir os interesses do Brasil, porque privatizamos as comunicações, como privatizamos já outros setores, mas não nos afastamos dos interesses nacionais. Se agirmos assim, nós estaremos consolidando o processo, nós estaremos fortalecendo o processo, o programa de privatização e com isso estaremos fortalecendo as empresas, estaremos fortalecendo as pessoas envolvidas neste programa. Por isso, aqui numa palavra, o que queria dizer é que a privatização foi feita. Mudou a economia brasileira, trouxe muitos capitais externos dos quais o Brasil precisa, trouxe novas tecnologias, trouxe ao Brasil muitos parceiros, mas o processo não está terminado e exige constante avaliação, exige cuidados, sobretudo nesta etapa inicial. O programa de privatização no Brasil foi um dos maiores do mundo, por isso, todos estão com os olhos postos em sua evolução, sob o ponto de vista da política internacional. E aqui dentro do Brasil, cada brasileiro, usuário que é de algum serviço público, está atento, fazendo a sua própria avaliação, e para o governo é fundamental. Por isso, meus amigos participantes deste importante painel da Telebras, meu prezado doutor Ujoa, senhoras e senhores componentes desta mesa, eu quero lhes dizer que foi com enorme alegria que pude vir aqui. Primeiro, para estar novamente nesta ilha de Santa Catarina. encantadora ilha, que eu, infelizmente, não pude desfrutar como queria, pois só pude estar aqui em Florianópolis, na noite passada, já bem tarde. Mas os que foram mais felizes, e chegaram mais cedo, que puderam visitar e desfrutar um pouco das belezas desta ilha, e se agora estão acompanhando este congresso, sabem que o que foi visto aqui, as potencialidades de Santa Catarina, as potencialidades que existem no Brasil em todos os quadrados, no norte, no sul, em todas as partes, no litoral, no interior, nos fazem ter uma enorme confiança no futuro de nossa nação. O Brasil depende de nós. Em poucos anos, com as estruturas modificadas como foram em nosso país, nós podemos ter uma nação muito mais desenvolvida. Mas não será assim, se cada um não tiver esta visão de conjunto, se cada um não confiar que, através de sua ação dedicada e correta, poderemos construir esta grande nação que todos desejamos. Mas eu confio, eu confio que os brasileiros de hoje têm consciência da importância de seus trabalhos. E nós, da área de telecomunicações, temos uma responsabilidade ainda maior. Porque não se promove o desenvolvimento de uma nação se antes, se na frente, como um vanguardinho, não vier o avanço das telecomunicações. Eu acredito que será assim. Eu acredito na boa-fé, na competência, eu acredito no patriotismo de todos. Trabalharemos juntos. Tenham em mim um aliado permanente e incondicional para o desenvolvimento das telecomunicações. Estou consciente da importância de nossa missão, de todos nós, e estou disposto a cumprir a minha parte. Peço que compreendam as palavras que disse aqui com uma advertência, sim, porque elas têm este aspecto. Elas têm este objetivo. Mas, sobretudo, com a pregação de um ideário que me parece mais correto para esta fase que vivemos. Se seguirmos por aí, se tivermos seriedade, empenho, entusiasmo, mas, acima de tudo, fé no Brasil, nós conseguiremos alcançar os nossos sonhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.